É isso aí, eu sou brega, eu sou um espetáculo e faço dos meus sentimentos exagerados o meu próprio palco Eu sou amor e como diria Sidney Magal, o amor tem de ser brega Deus me livre de um amor chique, discreto, Deus me livre de sentir morno e suave Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto Eu digo que não, eu gosto muito e profundamente Tão profundo que grito aos quatro cantos meus amores nem sempre reais É por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma Tudo me revira e vira choro, vira música, vira grito, vira motivo, vira poesia Vira esperança Se se entregar de copo e alma assim é ser brega Muito prazer, me chame de Marília Mendonça